Quanto tempo você ora Quanto tempo só lhe fez chorar Pra sofrer E humilhava, tocava em sua ferida E todos os dias existia em sua vida Lamento, tristeza, amargura Pranto e dor acontecer Um milagre inesperado em sua vida Ela encontrou em Deus uma saída E todos tiveram que ver o seu milagre Chora, chora na presença dEle Chora, chora no ouro Chora, chora na presença dEle O crente prato é vitória Quem que ora acumulou Em meio a tantas lutas A tanta dor Tanta humilhação Ana não perdeu a sua fé Ela orou e acreditou E o milagre inesperado aconteceu Então receba o milagre em sua vida Receba Ana sofreu O menino humilhava, tocava em sua ferida Que todos os dias existia em sua vida Lamento, tristeza, amargura Pranto e dor acontecer Um milagre inesperado em sua vida Ela encontrou em Deus uma saída E todos tiveram que ver o seu milagre Chora, chora na presença dEle Chora, chora como Ana chorou Chora, chora na presença dEle O crente prato é vitória Tem que orar como Ana chorou Chora, chora na presença dEle Chora, chora com Ana chorou Chora, chora na presença dEle Na presença dEle Chora, chora na presença dEle O crente prato é vitória Tem que orar como Ana chorou Chora, chora na presença dEle Chora, chora na presença dEle Chora, chora na presença dEle